Gente, hoje teremos uma informação pra vocês, o terceiro canal Carlos Virgílio não é mais pro. Agora estará mudado novamente pro alt. Porque o terceiro canal acabou de se fracassar, esperando muitos visualizações e likes pra fazer os efeitos da Rede Globo. E estará mudado pro canal alternativo agora, em 3, 2, 1. E estaremos de volta ao meu canal alternativo. E não deixam de esquecer o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e se tiver alguma pergunta deixem nos comentários. Um Feliz Natal e boas festas!